Preso e apavorado, foi assim que este taxista permaneceu no porta-malas do carro. Uma simples corrida que virou um pesadelo. Na noite do último domingo, o taxista trabalhava num ponto em Campo Grande. Por volta das 23 horas, dois homens se aproximaram e pediram uma corrida até o bairro Bandeirante, também em Cariacica. O motorista desconfiou, mas aceitou a viagem. Toda aquela área ali é uma área muito afetada para o ladrão. Todo lugar que eles pegam a coisa para roubar, eles levam para lá. E os caras, na realidade, não tinham pinta de ladrão. Não tinham. Depois que eu fui ver um de menor, que era muito violento, que estava armado. Na entrada do bairro Bandeirante, a desconfiança se transformou em realidade. Eu entrei no beco, ele chegou e falou, ó, perdeu, é um assalto. Aí, na hora que chegou, ele falou comigo, para na frente daquele caminhão ali. Aí, eu peguei e parei. Falou, agora é o seguinte, ó, está descendo um carro lá, fica tranquilo, apaga o farol, fica com a mão no volante, não tenta mexer. Se mexer, eu te atiro. O motorista era assaltado pela quarta vez. E ele esperava pelo pior. Vamos devagarzinho, assaltar devagarzinho para eu abrir o capu. Você vai entrar lá dentro do capu. Se tentar alguma coisa, aqui mesmo você vai ficar. Aí, o de menor viu que eu estava assim, meio grande para entrar ali, ele falou, ó, vamos... No porta-malas, né? No porta-malas. Vamos largar ele aqui mesmo, aqui, dá um tiro na cabeça e ele larga ele aqui, rapaz. Aí, o outro falou, não, rapaz, o cara não tem reagido a nada, vamos deixar o cara no porta-malas, vamos dar um cortejo aí, depois nós solta ele. O taxista ficou por mais de uma hora no porta-malas. Durante este tempo, os bandidos resolveram visitar bocas de fumo da região. Depois, abandonaram o veículo no bairro Maracanã. Do motorista, eles levaram 200 reais, a carteira com documentos, o aparelho celular e a vontade de seguir na profissão. Saí, vou entregar o carro hoje, nunca mais vai mexer com isso, não. Isso é muito perigoso, o taxista não tem segurança nenhuma, não dá para mexer com isso, não.